Salve salve rapaziada, estamos iniciando aqui mais um motovlog no canal, eu estava com saudade gurizada, faz tempo que eu não posto nada no meu canal e hoje decidi gravar aqui um motovlog porque a minha câmera, na verdade, meu microfone, meu cachorro tinha comido meu microfone, aí eu comprei um microfone novo e estou fazendo um vídeo aqui para testar, hoje um dia está bem nublado, como você pode ver, estava chovendo antes então vai ser bom para testar, ver se vai ficar barulho do vento e tal e eu decidi gravar para vocês eu troquei de moto, para quem não sabe, eu tinha uma Next, vou deixar uma foto aí para vocês verem a moto que eu tinha antes e agora estou aqui com a minha MT-03 um sonho que eu tinha, a moto é sensacional, é muita diferença, apesar da minha outra era 250 essa aqui é 320, mas isso aqui anda para caralho velho, o bagulho aqui é 2 segundos e assim por hora velho o bagulho é top demais o vídeozinho vai ser bem curto porque é só um teste mesmo mas cara, a moto é sensacional e não se esqueçam galera, de comentar aí embaixo como que está o áudio, se está top top, e se o ângulo da câmera está bom também cara, eu acho que agora eu acertei com o ângulo da câmera as vezes antes eu filmava muito para baixo, daí ficava aparecendo ficava aparecendo mais o tanque da moto e em vez de aparecer onde eu estava indo, tá ligado? mas agora eu acho que eu acertei, comentem aí para mim saber cara, está muito vento velho, se o áudio ficou bom eu vou ficar feliz que esse microfone aqui vai atender o que eu quero é um microfone baratinho, paguei 80 pila eu acho como eu não sou nenhum profissional nem nada né cara, não adiantava investir num microfone até porque eu não vou gravar vídeo muito seguido, então comprar um microfone caro ia ser, ia jogar do fora já que eu não ia usar tanto olha a garrafa garrafa querendo me sabotar aqui no vídeo então é isso aí cara, estamos voltando aqui, vou fazer um vídeo mostrando a minha moto em detalhes talvez eu grave o motovlog com um pouquinho mais de frequência né cara porque já faz, cara faz dois anos desde a minha última live eu acho então vocês podem ver que faz tempo mas o motovlog é uma coisa que eu estou afim de fazer quando der um solê, algumas coisas assim, gravar e trazer pra vocês infelizmente a gente está passando por um momento ruim né cara, não só no brasil mas no mundo todo, que é esse bagulho do coronavírus, então não dá pra ficar saindo eu apenas saí pra testar a câmera mesmo e testar o microfone a câmera no caso pra testar o ângulo mas eu acho que está bom ver o microfone pra ver se ia dar muito barulho de vento, tá ligado? porque eu não vou andar a 40 por hora nos vídeos né cara, vou andar ali né, me divertir e o cara anda um pouquinho mais então é muito importante não estar fazendo muito barulho de vento, mas acho que vai estar top cara não se esqueçam aí galera, de deixar o comentário se o microfone está da hora se o ângulo está da hora, se tem que melhorar, mudar alguma coisa e deixa o like velho, pra ver quem são os inscritos que em pleno 2020 ainda estão acompanhando o canal aí né cara depois de dois anos parado, sem postar nada acho que motovlog faz um ano que eu vou postar o último vídeo se não faz, faz pouco mais vídeo de cores, essas coisas assim faz tempo velho, que eu não posto então não se esqueça galera, de deixar o comentário, deixar o like é isso aí, valeu, falou, tchau